Fala galera, aqui Ken. Falou vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Gurizada hoje lançou os desafios da semana 10. E toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa dessa semana é um banner secreto. Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 10, você vai liberar essa tela de carregamento muito maneira aqui. E lá no fundo do lado de uma árvore tem o desenho do banner secreto, que fica bem do lado dessa árvore mesmo, que fica bem perto daquela área de trailer do mapa, bem na frente de uma casa que tem aquele triângulo de cactos ao redor, tá ligado? Enfim, o banner fica exatamente onde eu estou dançando nesse vídeo, do lado dessa árvore, beleza? Lembrando que você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 10 e ter o passo de batalha pago para estar liberando esse banner secreto. E outra parada que liberou hoje galera, foi o estágio 3 da skin do prisioneiro. Então se você tem a skin secreta, que é a skin do prisioneiro, você já pode estar liberando o estágio 3 agora, tá ligado? O que você vai fazer? Você vai entrar numa partida e lá numa montanha bem perto do paraíso das palmeiras, uma montanha bem alta e que tem uma fogueira lá no topo, e você precisa acender essa fogueira assim como eu estou fazendo nesse vídeo. Eu não tenho a skin do prisioneiro ainda, estou fazendo apenas para demonstração, mas para você liberar o estágio 3, preste minha atenção, vocês precisam estar usando a skin do prisioneiro, tá? E vocês precisam ser os primeiros a acender essa fogueira. Se outra pessoa acender a fogueira, você não consegue mais, então você precisa ser o primeiro, caia lá direto do ano de batalha, nessa montanha bem perto do paraíso das palmeiras, acenda a fogueira usando a skin do prisioneiro, que você irá desbloquear o estágio 3 da skin, que é esse estágio aí, beleza? Assim você já fica preparado para o estágio 4, que provavelmente será liberado na próxima semana. Enfim, galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like aí porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E mande para seus amigos também, para eles querem saber o local exato do banho secreto dessa semana, e também o local aí para vocês estarem liberando o estágio 3 da skin do prisioneiro. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!